Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de World of War, Ghost of Sparta dublado. Agora o continuador a gente parou. E era bem aqui nesse local pra lutar uma chave. Ô galera, novamente muito obrigado pro todo mundo que tá assistindo, tá cara? O YouTube tá divulgando cada vez mais nossos vídeos. E a galera tá curtindo, tô ficando feliz. Bora abrir aqui o portal. Pô, na moral, ah, meu dedo tá doendo pra desgraça. Eu tava vendo uma luta ali no combate, que, meu Deus, que luta feia. Aí eu fui brincar, rasguei meu dedo, mano. Aqui ó, decultou tudo na janela. Tá doendo, mano. Eu tô sem band-aid. E eu forgeti. O que? Do nada um bicho de, oxe! Bicho da TP, mano. Bicho de choque. Vamos derrotar o bicho de choque? Dando choque nele. E eu não tenho, mano. Aí é o Forgetty. Oxi! Aí é o Forgetty. Toma, 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 toma. Cara, o ruim é que pra tu dar o... Essa rolada aqui é no L e no R. Só que daí, às vezes, eu clico... E pra fazer o bug, né? Tem que ser no quadrado também. No caso, L e R quadrado. Só que, às vezes... Quando eu aperto o L e o R, sem querer eu aperto o L e o quadrado. Aqui ó, que daí ele faz isso aqui. Isso aqui atrapalha. Então eu tenho que tomar cuidado. E eu acho que vou morrer, viu? É, vou morrer. Ah, bolinha. Calma aí. Uma tecla? Triângulo. Morreu. Ah, tá começando a sangrar. Doendo, mano. Trilha da aberta é complicado. Dói, mano. Ah, não tem muito o que fazer, não. Oxi. Do nada o negócio brilha. Não, não, não. Não, vou deixar a minha mão um pouco mais erguida aqui. Ah! Tô indo muito. Mas, de boa, de boa. E eu lembro desse local aqui, não vai ter combate? Ok, abri um baú aqui de pluma de fênix. O que que tem pra cá também? Vai ter olho de gorgon ou chifre? É o chifre. Ok. Mano. Onde é que o Kratos tá guardando essa chave, cara? Lembrei aqui, é tipo um... É um local pra luta. Apenas isso. Tem uma batalha aqui. Vou voltar aqui, né? Pra ver se não tem nenhum baú escondido. Ok, não tem nada. Aqui, ó. Eu vou segurar aqui o... O L e o quadrado. Ah, mano. Arpia é uma desgraça, velho. Que bicho... Ai... Ah, mano. Ai, que bicho chato, cara. Adeus, bicho. Toma, 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 toma. Tô com alguns frames, né? Fazendo isso. Toma. Toma. Vem agora, vem agora. Que? Morri. Não tem como não, cara. Essa zapia é muito chata. Botei aqui no bolinha. Me botou daqui de trás. É, forget it. Deixa eu dar um save state pra começar ali da frente. Pra não precisar ficar voltando aqui toda hora. Caso pegar toda hora os baús. Não, acho que não. Acho que eu vou primeiro tentar destruir... Os caras aqui. Os caras aqui estão escutando Modern Talking. O... O dople é da hora, mano. Essas são muito boas. Os caras aqui estão escutando Modern Talking. Os caras aqui estão escutando Modern Talking. Vem cá. Ah, bicho. Desgraçado. Toma. 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 Vem. Ah, como é que não pegou, cara? Calma aí, calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Que chato do caramba. Fui combado. Fui combado, mano. Calma aí. Ah, cara. O problema é que volta daqui de trás, velho. Aquela aceleradinha aqui no emulador. Rapidão. Acredita que meu celular, quando eu jogava isso aqui no celular, o meu celular não rodava? Eu tinha que ficar deixando ele acelerado assim? Não, não rodava direito? Tá vendo. Toma. Vem tu também. Ah, mano. Qual é? Toma. Tem outro? Toma. Tem outro? É, eu vou ter que matar a Zarpia no bolinha mesmo. Vem cá. Agora o luto vai ser decente. Toma. Toma. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Puxa. Aí bugou do nada, mano. Toma mais um. É, mano. Isso aqui nem dá dano direito, olha. Vivo. Ok. Não. Ok. Foi, 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 foi. Acabou. É, não foi tão difícil. Mas... Tô sem vida agora. Se tiver batalha, eu tô ferrado. Eu adoro essa divisão de mapas, tipo... Nós já tava aqui. Aí nós deu toda a volta lá pelo... Aqui, pelo estado aqui, ó. Nós só ia pra cá e tá destruído agora. Nós andou, andou, virou lá pra trás. Puxou e voltou e depois veio pra cá de novo. Estamos aqui. Tipo, pra... Pra não ficar estranho, eles botam como se o lugar tivesse sido destruído, sabe? É bem legal. Ó, bonito. Os cenários do God of War em si são todos muito bons, né, cara? Então não tem muito o que reclamar. Não tem muito o que reclamar, não. Não tem muito o que falar. Olha isso aqui, cara. Absolutamente bonito. Deixa eu tirar aqui meu mouse e botar pra cá. E meu webcam tá um pouco... Fora do local. Ok. Meu webcam tá um pouco escura, mano. Um pouquinho só. Acho que sim tá bom, vai. Tem só um grauzinho. Montes de Aruanya. Aruanya. Ai, tá sangrando de verdade agora, mano. Ah, filha de Tartus. Não se sente. Eu não sei onde ele está. Por favor, eu te sinto. Pera, por que que não tá dublado essas cutscenes, velho? Ou será que eu tô num... Ou será que eu tô na versão errada? Quando vê eu tô na versão errada do God of Wargust Asparta. Caramba, tem uma bundona, hein? Meu amigo. Ainda tem uma bundona bonita. Toma, toma, toma. 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 Acabou-se. É quanto mesmo? É 11... É 17 mil, quer dizer. Vai dizer 11 mil. Sai. 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 Toma. 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 Ah é, lembrei desse local aqui. Eu vou ter que bater contra uns bichinhos aqui, mano. Contra um ciclope. Toma. Coisas literalmente derrubando estátuas, montanhas. O cara é absurdamente forte. Tem que ser o Kratos, né, mano? Parece que tá dando umas quedas de frames, cara, no jogo. É estranho. Eu tô um pouco descentralizado a webcam de novo. Vai lá, Cleitão. Toma. Já veio o ciclope aqui e já chega apanhando. O problema é esses bichinhos aqui que ficam atracando. É, atracando. Fica atacando o veneno em nós, mano. Primeiro ciclope já foi. Quer dizer, primeiro não. É o primeiro ataque. Ué, é, mano. Tem muito bicho aqui, velho. Toma. Ó, viu? Eu tô tentando dar, dar o... Dá esse negócio aqui. Esqueci o nome. Não tá dando. Ah, parece que não sei... Caralho. Parece que não sei que não... Funciona. Ou talvez não. Funciona? Funciona, só que tem que acertar no olho. Aqui, ó, viu? Ele funciona, só que tem que acertar no olho. Toma. Ah! Ok, vem cá. Toma. Ô, na moral, se eu morrer pra esses bichinhos, eu vou ficar brabo, mano. Vem cá. Acabou. Aí vem outro, tá ligado? Ô, bichinho. Toma. Eu vou matar na mão. Braço. Olha o que tem aqui? Saiu. Mais uma pluma de fênix. Aqui, olha de gorgon. Hoje eu pei no máximo, olha de gorgon. Não, eu não pei. Tá. Eu queria voltar lá atrás pra pegar aquele baú agora de... De orb, mano. Pô. Deixei lá atrás, cara. Mais um local de gelo. Peraí. Peraí. Ué, eu tô na versão certa aqui, ó. Do Forgous of Sparta. Pra quem não sabe o... Olha, ó, viu? Tem a bandeira do Brasil. Mas por que que tá sem dublagem essa parte aqui? É um bug? Elysium. 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 É um Sparta. Mesmo na morte. Você está alto por uma batalha. Obrigado. Senhor, Kratos. O cara morreu, mano. Mas sabe o que é foda? O Kratos, ele honra, tá ligado? Os espertanos mortos, ele fala. Cara, tu é um espartano. Então, tu é foda, sabe? Tu é foda, mano. Eu respeito o que você fez. Você morreu batalhando. Você é foda, mano. É tipo isso. Desculpa os palavrões. Eu sei que tem pessoas que não gostam. Um corpo sem vida de um espartano assassinado descansa no chão, tendo dado sua vida para proteger a entrada da cidade, viu? A traiçoeira passagem dos montes de Arruânia é uma das poucas rotas para Esparta. Essas montanhas. Também são campos de prova onde jovens guerreiros são enviados sozinhos para encarar seus mais profundos medos. Ele foi dado a honra de se juntar às fileiras do grande exército espartano. Ou seja, o exército de Kratos. Legal, né, mano? Bem interessante. Ok. Esse puzzle eu lembro. Eu fiquei um tempinho nele porque eu estava meio bugado para entender. Mas é bem simples. É só encaixar isso aqui aqui. Aí eu subo aqui em cima aqui, ó. Nessa escadinha aqui. Cara, tá sangrando mesmo isso aqui, velho. Tá sangrando mesmo. Ok. Nossa, eu tenho que ir para o outro lado. Toma. Toma. Ok. Não, o engraçado é que, tipo... Nós trouxemos tudo isso aqui para cá, né? Esse negócio pesado. Puxamos aqui. Sabe para quê? Para o Kratos jogar as pedras ali. Sendo que era só ele quebrar com a espadona dele. Com as blades, tá ligado? Só chegar ali e... Bater de cima para baixo. Não, ele prefere bater no negócio ali, mano. Kratos sendo Kratos. Toma. Falou que fogo derrete água, então. Derrete gelo, quer dizer. As arpias aqui são fraquinhas, amigo. Que? Toma, então. Tem mais uma. Tô roubando bolinha porque elas estão dando magia. Boa. É, não ganhei tanta magia, mas tudo bem. Achei que daria mais, né? Felizmente não deu. Bora, suba. Ok. O baúzito aqui atrás. Um chifre? É chifre. Eu não sei se tem impressão minha, mas parece que esse jogo tem mais baús que alguns. Que alguns outros jogos. Tipo, God of War 1. Ou não sei, eu sou muito burro. Tá. Olha aqui, ó. Eu lembro que no God of War também tinha um local assim, ó. Um cantinho bem... Tipo, dá nem pra ver direito. Por causa do brilho do chão. Tem baú. Olha o todo de baú. O problema é que eles dão muito pouco. Não dão, acho que... Os ventos, nem isso. Uh, esse aqui deu bastante. Nu. Esse aqui deu muito. Ah, meus dedos, cara. Cara, na moral tá abrindo cada vez mais essa ferida aqui, velho. Tem que cuidar. Parece que dava pra subir ali, mano. Preciso de... Vamos pegar os dois, né? Vou voltar mais aqui. Cenário, como sempre, incrível, né? Qualidade absurda. Cara, pior que nem parece que é jogo de PSP, mano. Isso aqui tá muito bonito. O abismo do consolo. É dar nome interessante, né? Abismo do consolo. Vem cá. Toma. Toma, toma. Toma. Eu adoro esse... Esse... R triângulo. Olha isso. Toma. Muito apelão. Ah, é. Só apertar triângulo. Só apertar triângulo. Ele bate, rebate, bate. E... Toma. Ah, e aqui não funciona o... Aquela manha do... Do quadrado, quadrado... É, quadrado, triângulo, triângulo do God of War 2. Tipo... Que... É que, tipo assim, no God of War 2, O triângulo, ele era um pouco lento. Aqui é um pouquinho lento. Só que não funciona o quadrado, triângulo, triângulo. Ele ainda assim tem um pouco de lentidão. Um pouco, né? Não é muito. Quase sete mil... Sete mil orbes. Orbes vermelhos. Ah, no OBS não mudou muita coisa, não. É que eu achei que tava... Tava com uma qualidade melhor no OBS. Em questões de... 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 Ué. Em questões de... Como posso explicar assim pra vocês, cara? Tipo, em questões de brilho, sabe? Mas tava a mesma coisa. Só um pouquinho maior. Um pouquinho maior e com um pouco mais contraste. Vemos aqui o nosso... Essa magia. Aqui tá bonito. Aqui tá bonito. Lá vem o cachorrão. Aê! Esse bicho aqui, ele... Ele dropa filhotinho. E nós temos que matar os bichos, senão eles se transformam. Desse que eu lembrei. Vai! Toma! Vem cá! Toma, 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 toma! Bicho me comendo ali, mano. Vai! E o bicho vai se transformar. O bicho vai se transformar. Sai, 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 sai. Toma, toma. Eu tenho que bater logo? Ou será que eu tô confundindo outro bicho? Ou não é esse aqui que transforma em outro? Toma, morreu. Morreu, amigo. E deu orb pra desgraça. Nossa, esse bicho dá muito orb, cara. Parece que eu vi alguma coisa abrindo, alguma abertura. Algum local abrindo? Eu não sei explicar. Eu escutei alguma coisa bizarra. Algum som estranho. Espero que a caixa não quebre. Bora, acelera, acelera o passo, acelera o passo. Ah, qual é, mano? E o sangue no chão. Ah, não, peraí. Tô chegando aí, tô chegando aí. Toma. Porra. Já vi um baú escondido ali. Ok. Ok. Tem que subir aqui em cima. Ah, não. Tem duas entradas aqui. Tem a que nós tem que ir. Aí, calma aí. Calma. E a que tá aqui em cima, aqui, ó. Que é a que... É duas, é duas. Nós tem que ir pelas duas. Nessa aqui primeira. E depois na outra. Simples. Calma. Bora. Libera aí. Calma. Mais um aí, ó. É, eu vou gastar minha magia nele. Dane-se. É, mano. O bom é que dá pra ganhar frames. Toma. Que? Quebra logo, porra. Ah, achei que ia dar dano. Toma. Agora foi. Toma. A boca. Morreu. Mais uma engrenagem pra nós. Pior que a primeira vez que eu joguei esse jogo, achei que essa chave ia servir pra, tipo, sei lá, usar a batalha. Não, no final, nós só usamos como chave mesmo. Dane-se. Não tem um segundo uso pra ela. Toma. Ué, não tô conseguindo. Coloca a chave aí, meu amigo. E tem um timer, viu? Coloca, eu lembro. Não, não tem não. Achei que tinha. Achei que tinha um timer pra, pra, pra... prosseguir. Ok. Não, um baú aqui no cantinho. Aqui não tá muito escondido não, cara. Mais um olho de Gorgon. Preciso de... De mana. Ok. Bora lá. Sabia. Era meio óbvio. Eu, 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 eu pensei por um segundo. Será que tem mesmo? Aí eu lembrei que é God of War, né? Bora. Malhando em corrente. Use impulso em mergulho para atravessar as correntes fortes e segura e erre para carregar o impulso. Ok, né? Essa mecânica aqui é diferente, mano. Lembrava dela. Toma. Opa, opa, opa. Ah, não deu. Ué. Ah, tá. Ué. Ué. Que bugado. Ah, tem que... Eu tava muito alto. Essa era a questão. Eu tava muito alto. Eu não conseguia passar. Ah. Eu já vi a entrada ali, mas eu vou pegar o baú aqui. Tô preocupado com essa ferida aqui, mano. Sobe logo, Cleitão. Nossa, que da hora, né, mano? Tu sai da água assim, ó. Tu sai da água andando. Bacana. Eu não sei se eu já passei, mas... Acho que eu já passei, sim. Tem um local que tem a pá... A pá do, 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 do... Daquele bicho... Daquele... Sabe aquela transformação do Zeus? Que ele virou um coveiro? Então. Tem um local que tem o... Que tem o... A pá dele. Aí, nessa pá, tu usa no final do jogo pra poder jogar com ele num... Num minigame. Que aí mostra que, na verdade, ele era o Zeus, tá ligado? Toma. Tem muito bicho aqui, mano. Toma. Muito bicho. Eu não me preocupo muito, não. Toma. Será que eu vou sair daqui com 10k? Espero que sim. 10k bem certinho. É, eu vou sair daqui com 10k... Isso. Boa. 10k bem pra nós. Eu vou pegar a baú de vida. Mais importante. Esse aqui tá me lembrando... Lembrando um pouco a ponte do Ícaro. Que travava os God of War. Tá me lembrando. Não parece muito. Tá me lembrando bastante. Ah, meus dedos. É aqui logo o baú de... Orbe. Deixa eu de vida. Ok. Tu vem pra cá, só tem um baú. Não tem nada mais. Tem um baú que deu bastante Orbe, viu? 300. Tá bom, vai. Não é muito, mas tá valendo. Eu vou mostrar minha mão, senão o YouTube corta, velho. Mas ela tá sancrando pra caramba, hein. Acho que é porque eu tô abrindo meus dedos. Aí tá dando aquelas... Aquelas feridinhas, sabe? A passagem de Arruânia. Já? Eu botou tudo com ela já, mano. Achei que ia demorar mais. Vamos ver se vai ter cutscene. Espero que tenha. Cutscene dublada. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Tem baita de um rabetão. Ih, erraram. É o assassino de deuses. Não pertence a Tana Tos. Assim se faz o seu sangue. Você não pode me parar. Nada pode. Venha. Aí ela tá com um carro parecido um míssil. Toma. Eles lamentaram muito o contraste das cutscenes. Tá muito grande. Muito alto. É Rinnis. A filha de Tana Tos. Para me ter empurrada nela. Venha. Toma. Toma. Ah, esqueci de apertar. Toma. Deixar os bichinhos, hein, mano. Cara, eu tô esquecendo de apertar o R. O L, quer dizer. Qual é, mano? Vem cá. Toma. É, eu tenho que parar com esse quadrado aqui, mano. Porque esse quadrado que tá me quebrando. Eu tenho que apertar só o L. Só o L mesmo. Eu vou morrer, 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 morrer. Valeu. É, cara. O problema tá sendo que, tipo assim... Quando eu vou apertar o R... O L... Eu aperto o quadrado. Aí ele dá aquele giro lá, tá ligado? Esse é o problema. Toma. Vem cá, vem cá. Toma. Ah, eu tô com poder, eu tô com de volta. Ah, viu? Isso aí que tá me atrapalhando, cara. Vacilei, vacilei, vacilei. Vacilei muito agora. Toma. Vai ficar aqui no canto até amanhã. Ah, mas que merda, cara. Toma. Letra morrendo. Toma. 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 Ok. Vem de novo. De novo. Sim, tô apelando, tô apelando. Bora. Primeirazinha. Toma. Venha. Ah! Ah! Eu caguei, eu caguei. Eu ia apertar, eu ia apertar no, no, no L, só que daí eu apertei no, no, no pulado, pra fazer o poderzinho. Aí me quebrou, aí me quebrou. Ah, de novo, cara? Nossa, eu fui muito esperto agora. Toma. Toma de novo. Venha. Toma. Quinzona. Que? Ah, vai correr? Ah, coé, mano. Mina tá fugindo, velho. Ou não. Venha. Opa, confundi. Confundi o botão, confundi o botão. Ah! Toma. Venha. Ué. O que que tem que fazer? Tem que esperar? Bolinha? Eu tô apertando bolinha. Ué. Bugou? Ué, eu apertei bolinha? Ok, né? Bom, tá. Bugado. Toma. Toma. Mais uma estátua da hora, aí. Porque eu simplesmente quebrando estátuas. Não dane-se. Toma. Pegar um... Um voo grátis. Venha. Ah, eu lembro isso aqui. Eu tenho que chegar e bater nela no ar. É engraçado que isso aqui é gigantesco. Não cai nunca no chão. As espadas que da hora. Aí eu acendi elas com fogo, olha. Da hora, né, mano? Opa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai. Toma. Oxi. Aí, aí. Calma aí. Vacilei, vacilei, vacilei. Bora. Toma mais um pouco. Mais um pouquinho. Toma. Venha. Tome. Toma. Toma. É nossa. Meu amigo. Então tá, né? Bora lá. Finalizar. Cara, meu Deus. Calma. Ah, não. Calma aí, calma aí. Vem cá. Corna desgraçada. Toma. Fica sem suas asas aí. Tome. Agora morra. Toma. Belo close, amigo. Belo close. Agora vou pegar o poderzinho dela. Agelo de Erinys. Esse interfaz pode liberar o poder no qual nenhum mortal ou deus deveria possuir. Ou seja, essa mina aqui e o pai dela, eu acho que você tem que considerar o pai dela, né? O Taratus. Eles são mais fortes que os deuses. Ou seja, o Kratos vai matar um cara que é mais forte que, tipo, sei lá. 60% da rapaziada daqui. Apagelo de Erinys. Opa, aqui, mano. Menos aumentado ou alcance aumentado? Agora o próximo é quanto? Oito mil? Doze mil. Tá, eu vou pra esse aqui. Eu vou pra esse aqui. E a Blade. Apenas. Esse poder aqui eu sei que é apelão, mano. Porque olha aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Atacar aqui, ó. Olha aqui, ó. Se liga. O que ele vai me dar? Se liga. Aqui, ó. Ele tá puxando HP pra mim. Entendeu? Ou seja, se eu tomar dano, eu recupero. Entendeu? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Imagina a apelação que ia jogar com isso aqui, mano. Aqui, ó. Ativei. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou bater nos caras. Enquanto eu vou recebendo... Eu vou recebendo armor, eu vou recebendo vida. Aqui, ó. Perdi vida. Perdi vida. Toma. Toma. Tá minha vida recuperando ali, ó. Olha ele, ó. É muito apelão isso aqui, cara. Acho que é um dos poderes mais apelões de God of War. Toma. Toma. Dá a vida aí. Toma. 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 Tipo, como que funciona esse poder? Ele tira HP dos inimigos enquanto ele me dá poder. É meio bugando, mas, tipo, dá pra entender. Enquanto, tipo, o cara tá tomando dano, perdendo vida, ele tá me dando a vida que ele tem. Então é meio bizarro. Essa rapaziada, esse episódio vai ficando por aqui. Tá bom. Muito bem, eu tô assistindo. E aqui os últimos baús. O vídeo de Minotauro. Isso aqui é... Folha de Gorgon. Ok. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto, é nóis. Aguardo vocês no próximo episódio. Dá aquele save da horinha aqui. Peraí, faz quanto que eu tô jogando? Duas horas. Duas horas de gameplay por enquanto. O próximo episódio, olha lá. Já dá pra ver lá no fundo, ó. Tá vendo aquele escudo? O que que é lá? O que que é lá? Adivinha. Mano, mano. Quem souber, já deixa nos comentários aí o que é aquele local ali, tá? Deixa pra vocês aí, tamo junto.